Fala galera, estamos de volta no canal com mais um Destiny Tô aqui com mais uma corrida de pardal, não sei nem que pista que a gente vai fazer hoje Mas eu vou pegar o tesouro radiante aqui, desse daqui Depois eu vou fazer com os outros dois personagens que até agora eu só fiz com um só Tá faltando dois aí Eu vou juntar todos os tesouros que eu peguei essa semana Eu vou fazer um big opening Mas eu não vou fazer com... Eu tô aqui com o meu arcano Mas dessa vez eu não vou fazer, eu vou fazer com lá com o caçador Então vamos começar gente, vamos lá Quero ver que pista que a gente vai aparecer hoje E aí E aí Essa aqui a gente já conhece, mas mesmo assim, vamos lá, quero ver se eu consigo ganhar Corrida de pardais Divirta-se e corra pra valer Cabais na pista, não bata Cabais na pista, não bata Cabais na pista, não bata Tchau. Segunda volta. Ainda não acabou. Segunda volta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.